A Chanukah está chegando, então vamos fazer uma receita especial para a Chanukah. Em Chanukah a gente come comidas que são fritas em óleo, que lembra para nós o milagre que aconteceu que um vasinho pequeno de óleo durou oito dias, quando era o suficiente, na verdade, para um dia só. Para lembrar desse milagre, nós acendemos a menorar para oito dias. E a gente costuma comer comidas fritas em óleo, que são sufganiota, aqueles famosos sonhos, e latcas de batata. Mas tem uma história diferente também, que fala sobre a heroína de Chanukah, que era a Yehudit. Ela era a irmã do Yehuda, o Maccabi. E ela era uma mulher bonita, e ela era uma mulher corajosa. E ela entrou na tenda do general dos gregos. Ela chegou com uma cesta de muitos queijos boas e vinhos, e ofereceu para o general. E ele comeu bastante queijo, deu muita sede, bebeu bastante vinho, até que ele ficou com sono. E quando ele adormeceu, ela pegou a própria espada dele e cortou a cabeça dele. Ela, então, saiu do campo, e no próximo dia, quando os gregos viram que o general estava morto, virou caos, e eles saíram daquela cidade. E esse ato de coragem dela salvou a cidade onde ela estava. Para comemorar isso, também é um costume de comer comida feita de queijo. Então, hoje, eu vou fazer um latca feito de queijo, de ricota, para lembrar dessa. Essa, heroína e rudit, né, que também lutou e ajudou a salvar o povo nessa história de Hanukkah. Então, para fazer essa receita, é super simples. Eu vou pegar todos os ingredientes e eu vou colocar no liquidificador, bater, para depois fritar as bolinhas. Eu vou começar com 500 gramas de ricota, que eu peguei uma faca e dei uma cortada, só para ficar mais fácil. Já é um pouco picadinho para ajudar a bater melhor. Três ovos, que eu já abri, já olhei. Vou colocar três ovos. Vou colocar leite. É meio copo, um quarto de um copo, desculpa. Aqui são três colheres grandes de requeijão. Dois colheres de baunilha, para ficar gostosa. Meio copo de açúcar. E um copo de farinha de trigo. Eu vou dar uma dica para vocês. Como eu faço casher, e eu não misturo carne com leite, eu pinto, eu tenho dois esmaltes em casa, um azul e um vermelho. Tudo que é de leite, eu pinto de azul, para não confundir com o liquidificador de carne. Então, aqui não é mancha, é azul porque é de leite. Vou colocar, tampa bem, e é só bater. Então, vou começar ligando o fogo. E panqueca tem que usar óleo. Tem que usar... Ele tem que fritar no óleo, tá? Tem que ser generosa um pouco com o óleo. Aí, a ideia é de comer isso em chánica, para lembrar do milagre do óleo. Deixa o óleo ficar bem quentinho. Conchê que está bem quente. Você deixa a colherada. Tem que fritar até ficar dourado. Então... Se inscreva no canal. Eu vou chamar meu provador fiel para ver se essas láticas de ricota são gostosas. Vem, Rabino. Vem, ó. Finalmente, você está me chamando que estava com a... Baruch ata Adonai, olayinu, melach olam, borei, menem e zanot. De outro mundo. Queremos desejar para todas um feliz Hanukkah, cheio de luz, cheio de alegria. Vamos ser que nem os Maccabees, vamos espalhar luz pelo mundo, vamos fazer atos de bondade, espalhando luz e iluminando o mundo, preparando ele para Mashiach. Happy Hanukkah, Feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach. Thank you. Maravidiosa. Maravidosa. 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 E aí